Primeiro, agradecer ao Magno Malta, ao Eduardo Girão, Marcos Pontes, Flávio Bolsonaro, tantos senadores que estão buscando a verdade, Michael, e principalmente agradecer a você, porque realmente a gente chegou numa situação no Brasil em que, mesmo tendo imunidade parlamentar, não sei se você conhece o termo, mas nós somos invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ou seja, a gente não pode, deputados e senadores, não podemos ser criminalizados, nem detidos, nem... nós não podemos ser violados por qualquer opinião, palavra e voto. O que está acontecendo no Brasil é uma censura não só do povo brasileiro, mas dos representantes do povo brasileiro, os representantes dos Estados, o que é mais grave ainda. É lógico que é grave censurar a população, mas censurar os representantes da população que estão aqui para justamente poder falar, parlar, somos parlamentares, poder falar o que a população, às vezes, fica com receio de falar. Imagina se nós somos censurados, imagina eles. No dia 15 de 11, nós fomos... eu fui para os Estados Unidos e eu e o Paulo Figueiredo apresentamos uma notícia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em descumprimento do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a gente apresentou, no inciso 1, que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, de fundir informações, ideias de qualquer natureza, sem considerar a fronteira, sem considerar o verbal, por escrito, se é verbal, por escrito, enfim. Também consideramos o artigo 13, no inciso 3, que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos. É nova essa questão de redes sociais, mas hoje é por onde nós falamos, é por onde o povo fala. Talvez como abuso de controles oficiais ou particulares, enfim, papel da imprensa também, que é muito importante. E aí a gente fez uma denúncia de... trouxemos dezenas de conservadores brasileiros que tiveram problemas, entre eles, por exemplo, desde pessoas que foram desmonetizadas, e foram dezenas de desmonetização, de tirar a monetização da rede social, principalmente do YouTube, de pessoas que viviam disso. Como, por exemplo, a Bárbara, do canal Te Atualizei, que foi desmonetizada já, acho que há quase 4 anos, 3 anos. Eu acho que está desmonetizada até hoje, ela teve que fazer uma plataforma dela, teve que lançar uma própria plataforma. E aí a resolução da censura no Brasil, que foi a resolução 23.714. Essa resolução, entre outras coisas, ela é enorme, mas os principais pontos são... Esse é de 22, tá? É o 23.714 de 22. No de 24, porque o de 24 é pior, eu vou trazer um pouco as informações sobre o de 24. Mas foi logo depois das eleições, então a gente tem aquele que o Girão mostrou, que eram de antes das eleições, o que fazer. Eu fui censurada em mais de 19 conteúdos entre 2020 e 2022, que eram conteúdos do Facebook falando bem do governo Bolsonaro. Então, 19 conteúdos foram retirados, até hoje eu não sei porquê, não me disseram porquê nem na plataforma, nem judicialmente. Essa resolução pós-eleição, ela fala o seguinte, que é vedado, por exemplo, o compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Eu queria que prestasse bastante atenção nessa palavra, o que seria sabidamente inverídicos, né? Por exemplo, determinar a remoção de URL sob pena de R$ 100 a R$ 150 mil por hora. E aí o que aconteceu? O Twitter, extrajudicialmente, o Alexandre de Moraes tentou tirar conteúdos meus e do Marcel, mas depois judicialmente, inclusive eu estou aqui com o e-mail do Twitter do dia 1 do 11, pouco depois dessa resolução, pedindo para tirar o meu Twitter do ar. Eu perdi não só o Twitter, mas eu perdi Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Getter, e perdi também o meu LinkedIn, onde era um portal só para questões mais profissionais. E aí o motivo pelo qual eu fui retirada do Twitter, eu fiz um tweet, os caminhoneiros estavam em greve ou em manifestação, estavam fazendo uma manifestação que é natural, manifestação é de livre e espontânea vontade, e eu fui retirada do Twitter por ter escrito o seguinte, Parabéns, caminhoneiros, permaneçam, não esmoreçam. Essa frase me tirou de todas as redes sociais de 1º do 11 até fevereiro do ano seguinte. Quando voltei, eu voltei com muito menos alcance, e eu estou alcançando menos de 10% do que eu alcançava antes dessa resolução. Esse conceito do sabidamente inverídico, me perdoa só passar um pouquinho do tempo, mas o marco civil da internet, ele não prevê exclusivamente a disponibilização de conteúdos, ele não prevê suspensão de perfis. E aí você tem aqui, por exemplo, no documento que eu trouxe para vocês, o que é sabidamente inverídico. Eu, por exemplo, postei algumas questões durante a eleição, durante a candidatura, aquele período pré-eleitoral, o vínculo de partidos de esquerda com facções criminosas. E aqui eu tenho, por exemplo, várias informações de facções criminosas que tiveram, que têm relação hoje com o PT. Então, por exemplo, saiu agora, no dia 4, 10 do 4 agora de 2024, sócios de empresas de ônibus ligados ao PCC doaram para o PT. Ou seja, eu fui dito que eu estava falando mentira e não estava. A posição de Lula sobre aborto, dizendo que ele é a favor do aborto. E aí, logo em seguida que ele tomou o poder, ele retirou a assinatura da Declaração de Consenso de Genebra sobre a saúde da mulher e o fortalecimento da família. E também falei do fim dos APPs no Brasil. E aí agora eu queria dizer só o seguinte, para finalizar, que o fim dos APPs no Brasil, a gente já vê, por exemplo, o Ministério Público tentando tirar o aplicativo Twitter aqui do Brasil. A gente vê, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo. Eu até queria pedir ao senador Girão que convidasse o advogado Rafael Batista, que trabalha no Twitter, no X agora, para que ele possa falar, porque ele foi coagido várias vezes pelo MP de São Paulo e ele precisa estar aqui. Uma outra atitude que a gente tem que tomar, Marcel, é instantaneamente a gente colocar a CPI do abuso de autoridade. É algo que precisa mesmo, porque tudo isso que está acontecendo é o abuso de autoridade. E aqui, por fim, os países onde o X, né, Twitter, é proibido por ordem judicial. China, Irã, Mianmar, Coreia do Norte, Rússia e Turcomenistão. Esses países são os países onde o X não existe. Imagina só que a gente está prestes a talvez perder aqui no Brasil. É só uma questão de ordem, porque eu falei da resolução de 2024 e eu acho que o Senado e a Câmara precisam ficar muito atentos a isso, porque, primeiro, estão passando por cima de legislação. E, segundo, que está muito mais grave que a resolução de 2022, Marcel. Por exemplo, eles dizem o seguinte, que para poder classificar... Eu acabei de falar sobre conteúdos verídicos ou inverídicos, o Fernando também. Olha só, para que eles possam classificar o que é verdade ou não, essa fonte fidedigna tem que ter firmado um termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral. E eles mesmos vão escolher quem vai determinar o que é verdade ou não. É pior ainda do que o PL 2630. Esse descumprimento também, por exemplo, é dever do provedor aplicar de internet para impedir ou diminuir a circulação de fatos inverídicos. Ou seja, quando eu tiver algum fato inverídico, vocês, né, vocês, não, desculpa, o X, Facebook, Instagram, etc., vão ter que, obrigatoriamente, diminuir a circulação. Vão ter que impedir a monetização ou o impulsionamento. A elaboração também, a aplicação de termos de uso e de políticas de conteúdos compatíveis com esse objetivo, e aí o Elon Musk falou sobre isso, também vai ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O provedor de aplicação, por exemplo, que detectar o conteúdo ilícito, ele vai ter que adotar providências imediatas e eficazes para acessar o impulsionamento e o acesso ao conteúdo. Ou seja, ele vai obrigar as redes a tirar isso daí. E mais uma obrigação, ele vai obrigar as redes a divulgar propaganda eleitoral oficial. Vai obrigar. Outra coisa também, quando tiver qualquer coisa de função, de alguma função que tenha que tirar do ar ou alguma coisa nesse sentido, vai ser feita de ofício, com poder de polícia. Então, nas ações eleitorais. E tem um detalhe, né? É engraçado quando as pessoas... Eu dou risada quando as pessoas, por exemplo, dizem Ah, eu acho que o Estado tem que influenciar na rede social. Até o dia que o Estado achar que você que está falando isso, está falando em verdade. Então, assim, a gente não está defendendo aqui que a direita tenha liberdade de expressão. A gente está defendendo que todos tenham liberdade de expressão. É o mesmo caso, por exemplo, da Escola Sem Partido, o senador. A gente, por exemplo, a gente acha que Escola Sem Partido é chegar o professor poder chegar e falar assim, olha, nem falar de Lula e nem falar de Bolsonaro. Ele está lá para dar aula. E aqui é a mesma coisa. A gente está defendendo que todos possam falar o que quiser. E a gente tem formas, por exemplo, danos morais, fazer outro tipo de ação contra essa pessoa. A gente tem já mecanismos na nossa Constituição, Michael. Não precisa desse tipo de resolução passando por cima da lei. Por isso é tão importante também a CPI de Abuso de Autoridade do Marcelo Van Raten. Então, eu parabenizo a todos. Obrigada, senador. E a gente precisa de verdade voltar a ter liberdade de expressão no Brasil. Muito obrigada, Michael, pelo seu trabalho. Obrigada.